Quando eu aprendi lá-me-lá-ré, eu falei, pô, já dá pra montar uma banda de blues, né? O primeiro passo é começar o livro. Isso aquilo ali era coreografia de palco? A cabezinha é uma delícia. O bacana é assim, o educador é uma seta apontando pro caminho. O cara vem, olha a seta e segue. Música é vida, música é inspiração. Música é vida, música é inspiração. Música é vida, 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 música é